De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte, eu volto convocando imediatamente ele e o nosso comentarista Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbert Henrique, torcida Piauiense. Nesses dias, últimos dias, o mais recente desses dois meses, algumas manifestações de torcedores do River e do Flamengo. Tivemos outro dó pela cidade dos riverinos, pedindo a devolução do clube aos verdadeiros donos, que são os torcedores, que são os sócios, aqueles que têm realmente amor pela agremiação riverina. O Flamengo também teve uma manifestação, uma entrevista, inclusive aqui na Cidade Verde, na TV Cidade Verde. E agora também uma convocação de reunião no dia 19 deste mês de julho, dia do futebol, no Teatro Torquato Neto, no centro-sul da capital, Piauiense. O objetivo está explícito no boletim distribuído, publicado no portal cidadeverde.com, que é exatamente retomar o Flamengo para a sua torcida. Para os seus associados. Será que vai dar resultado? Se é ótimo, se desse. Tem que haver uma união da manifestação dos torcedores, da decisão, da pressão dos torcedores e de intervenção através da justiça. Se não houver intervenção através da justiça, ninguém arreda a pé. Absolutamente ninguém entrega voluntariamente, porque tem vantagem. Só pode ser por isso, porque tem algumas vantagens. Recebi ligações telefônicas pedindo meu apoio. Eu faço isso há muitos anos. Não é de agora, há muitos anos que eu defendo esses clubes. Fiz o que era possível fazer na minha atividade jornalística. Fui alvo de perseguição, de ofensas, de ameaças de todos os lados. E continuo, continuo cumprindo a minha missão, que é defender os altos interesses do futebol PAUS. E continuo, continuo cumprindo os altos interesses do futebol PAUS.